Eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente tem vários instrumentos que funcionam bastante, de maneira bastante eficaz e eficiente pra isso, tá? Deixa eu só certificar aqui primeiro com uma lima manual, tá? Isso aqui não tem nada a ver com técnica de preparo não, tá gente? Porque eu vou colocar essa lima direto lá em forame, olha só, já saiu só pra gente certificar aqui esse canal aqui, ó, tá? Que tem essa curvatura aqui, ele está patente. E eu vou mostrar aqui na sequência três possibilidades de instrumento, né, de glide path mecanizados. O primeiro deles pra você, que é uma lima R-Pilot, ok? Da VDW. É um instrumento reciprocante e esse instrumento aqui, ele é ponta 12,5 e taper 04. Vamos lá só, vou observar esse instrumento então em funcionamento. O instrumento que ele puxa bem ali, vamos irrigar aqui, apesar da gente não tá fazendo uma técnica de preparo, tá? Senão a gente teria, estaria em outra sequência aqui. Não é preocupado primeiro em finalizar preparo de corpo de canal, pra só depois progredir. Olha lá, ele vai ultrapassar, ultrapassou. Travei aqui, lembrando, jamais desligo o motor, tá? Só pra você ver aqui que realmente ele já ultrapassou. Então, maravilha. Uma outra possibilidade de lima Logique, ProDesign Logique da Easy, ok? 15,05. Então é um instrumento que tem a ponta 15 e o corpo dele, né, o taper dele 05. Então, vamos lá usar aqui, ó, um canal semelhante àquele, né? Só pra gente poder não testar nada, comparar nada, não. É só realmente ver esse instrumento aqui também em ação, observar. Então esse instrumento aqui, ó, que ele tem de diferente já com aquela R-Pilot, com aquela R-Pilot, que ele é um instrumento que você consegue pré-curvar, né, e mantê-lo pré-curvado aqui por esse controle de memória. Isso funciona de maneira bastante interessante, especialmente quando você tá trabalhando em regiões de difícil acesso. Vamos lá, então. Rotatório, né, rotação contínua, ó. Três, vou parar um pouquinho aqui, tá? Estamos no meio do caminho quase, tá? Jamais desligar o motor, a não ser que seja em laboratório, jamais desligar o motor dentro do dente. Ok, maravilha. Tá, só pra gente realmente ver as opções, né, três das opções, das muitas boas opções que a gente tem no mercado. Olha lá, a lima eu vou travar, aí, ó, já ultrapassamos, ok? O instrumento tá aqui, tá fazendo a curvatura. Essas limas de Glide Path, elas costumam ter bastante segurança, tá? Quando você precisa fazer uma curvatura, mesmo mais acentuada, lógico que isso sempre associada à técnica de preparo que vai trazer essa segurança. E mais uma opção que a gente vai mostrar hoje aqui é um instrumento da MK Life, né, SRF 1504, tá? Com controle de memória também bastante interessante. Então, ele tem a ponta 15 e o taper 04, ok? É uma lima que funciona em rotação contínua. Lima 1504, rotação contínua. Maravilha, limpa aqui. Já vamos três movimentos, três, quatro movimentos de bicada, tá? Remover aqui o excesso aqui dessa... Lembrando que não estamos na técnica do preparo. Estamos só mostrando o movimento aqui, o instrumento em ação, pra você poder, né, ter aí ideia dessas três boas opções, né, dentre as tantas opções que a gente tem de instrumentos de Glide Path mecanizados no nosso mercado, ok? Aqui, ó, ó, já chegou ali, ó, vou descer mais um, travei só pra visualizar ali, dá pra ver o instrumento lá dentro, curvatura feita, certo? Jamais trave o instrumento aqui dentro, estamos fazendo isso apenas em laboratório, mas tá aí, tá? São três opções que você pode ter à sua disposição, no seu arsenal. São instrumentos, cada um com algumas pequenas características, né, diferentes ali, uma da outra, né, apesar de dois deles terem ponta 15, que são exatamente o instrumento A1504 da MK Life, A1505 da Easy, e temos também, né, aqui um outro instrumento, então uma ponta que é bastante interessante, que é essa, a R-Pilot aqui, certo? Aqui, ó, a R-Pilot, vou colocar na sequência, pra ficar melhor depois pra você poder visualizar, tá? A R-Pilot aqui, o R-Pilot, né, que você tem uma ponta 12,5. São três ótimos instrumentos aí, dentre tantos outros, vou procurar trazer aqui pra vocês sempre, né, novas, novos instrumentos, porque como a gente costuma bastante dizer, né, não temos apenas um caminho ou um sistema que você pode abraçar, ah, existem uma série de bons sistemas, é, que funcionam bem aí dentro, logicamente, de uma estratégia, tá? A gente não tá falando simplesmente, né, do instrumento da Lima, que vai fazer o milagre, não, mas dentro de uma estratégia, um instrumento interessante, que tem características desejáveis, e você tem segurança, que você vai também fazendo os seus próprios testes, eu falo, não é só acreditar, não em mim, é lógico, eu tenho bagagem, eu tô dividindo a bagagem com vocês, mas também você fazendo os seus próprios testes e vendo dentro do que você precisa, né, o que atende melhor o seu custo-benefício, tá ok? Se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, ativa suas notificações, fica sempre por dentro das nossas novidades, e se você já é inscrito, muito obrigado pela sua companhia, muito bom ter você aqui, deixa o seu like aí pra gente, deixa, compartilha, né, esse vídeo aqui com seus colegas, deixa os seus comentários, suas dúvidas, é sempre muito bom a gente crescer cada vez mais a nossa força aqui juntos, tá ok? Grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.